O dia 17 de novembro é um dia importante para a gente, é um dia de conscientização da prematuridade. Prematuro é um serzinho individual, ele não é só uma pessoinha pequena, ele é todo individual, ele tem todas as características, a sua necessidade biológica e de desenvolvimento também. Então mês de novembro, novembro roxo, a gente conscientiza a preocupação que a gente tem para o desenvolvimento desses bebês. Eu aprendi a fazer ele correr atrás dos brinquedos, a deixar ele andar, tentar engatirar mais. São considerados prematuros todos os bebês que nascem antes das 37 semanas de gestação. No Brasil, 340 mil nascem nestas situações todos os anos. E as consequências da prematuridade são os riscos de morte e sequelas que podem permanecer por toda a vida. Para conscientizar as famílias da importância de acompanhar o desenvolvimento destes bebês, é que além do programa municipal, existem rodas de conversa como esta. Se a gente traz, por exemplo, uma profissional com uma vivência de UTI neonatal, a gente trouxe uma profissional para falar sobre o que elas podem fazer com o bebê depois que ele vai para casa. Então tem essa função também, é um encontro, mas é um encontro para troca delas. É uma série de dúvidas que, assim, as mães de primeira viagem principalmente, elas ficam muito assustadas com tudo aquilo, né? Fiz a primeira especialização em idosos e no meio dessa especialização engravidei. E devido a algumas complicações da gestação, eu tive um parto prematuro. Ele nasceu prematuro limítrofe de 36 semanas e ele ficou 15 dias na NEO. E nesses 15 dias, por mais que eu perdi ele, né, ele virou um anjo da minha vida, ele me direcionou para a minha carreira. Lá eu me vi naquele setor trabalhando, acolhendo, cuidando. E me especializei em NEO, estou há 9 anos e revivo um pouquinho da minha história em cada mãe, em cada história e que muitos têm finais felizes, né? E é muito gratificante. O Benício agora está bem, está com 20 dias, a gente está fazendo acompanhamento, tudo certinho, mas o susto já passou. E aqui hoje, qual que é a sua ideia? É, essa experiência de outras mães. De outras mães, porque, assim, a gente vê todo mundo falar mãe de neonatal, mãe de prematura, assim, e a gente fala assim, ah, será que é isso mesmo? Quando a gente passa, que a gente sente o que quer. A gente vê e fala assim, não, realmente é uma grande luta.